Salve galera, começando aqui ó, lá vai, ó, viu? Ah, outro vídeo de mariscada aqui ó, estamos pegando aqui uma piaba, tá vendo esse cabra aqui ó, tá vendo? Aqui é o parceiro Edinho Enrolado, que vocês conhecem muito bem viu? Cumpri 700 anos depois ele inventou de dar uma pescada E a gente continua aí, uma pescada ó, quem gosta só de botar os comentários ofensivos, por favor não assista o restante do vídeo, pode vazar, aí galera começa aqui, não trouxemos saco, olha tem um saco ali de 5 quartas, trouxeram um saco de 5 quartas para encher de piaba, é, vamos ver a situação aí, já tá só jogando um anzolzinho aí, vai, vai, tu não tem boia não é fresco? Não, esse aqui tem boia aqui ó, é verdade, quando depois que o peixe... Continua aí galera, vamos pescar, tá piabona boa do nada, caramba, tá ótimo aqui viu? Vamos continuar a pescada, tá rápido demais viu? Continua aí galera, tá boa a pescada Ota, mais uma, tá puxando, escapituliu, epa venha, ah qual foi? Escapituliu, merda, epa venha, A gente tava dando umas craúdas, epa, mais uma, continua aí tá rápido aqui ó, boa, boa, Boa! Ô, monstra! Continua aí, viu? Boa piaba! Hum, venha! Venha, sua danada! Venha, venha! Venha! Foi embora, é verdade! Quero ver aquela sua ali, que você queria acorrer. Epa! Caiu aqui, ó! Caiu nos peitos! Continua! Eita, caramba! O combate ali já acabou. Epa! Ai! Bitella, grandona! Continua aí! Bora, Edinho, pescar! Cansou de... Eita! Aê! Continua! Caiu! Continua! Eita! Eita! Tá retado, né, Edinho? Ô, mostra aqui! Mostra aqui! Aê, ó! Só as piavões, ó! Continua! Eita, eu acho! Caramba! Ó! Piauzinho! Ó! Bem legal mesmo! Piauzinho! Continua aí, galera! Piau top! Aqui vem a mais três desse, tá ótimo! Continua! Tá deixando cair dentro da ranãe? Aê! Ó! Caramba! Essa graúda, viu? Ó, o parceiro lá pegou uma também! Bem grandão! Continua aí a pescada, viu? Epa! Essa foi boa, viu? Ó, piabona, dona! Ó! Cavala! Continua aí, viu? Ó, mais um aí, galera! Tá bom aqui de piabinha! Continua! Hehehe! Ah! É, moleque! Vai! A emoção aqui tá boa, viu? Continua aí, galera! De maneira renascerona! É, bota! Ó, encheu de terra! Continua aí a pescada! Mais uma! Continua aí, galera! Não! Epa! Mais uma! Continua aí, galera! Um lambari! Um lambari! O Thiago tá começando a dar um lambari! Ó, Edinho! Tá bom! Continua aí! Aê! Cavra! Continua aí, ó! Só! Caiu! Caiuda! Ah, a tua é um chual! Já açoitou, rapaz, não, hein? Um lambari! Pronto, galera! Final de pescada aí! Mais parceiradinho! Não deu muito o peixe! Aí, deu uma quantidade legal! Quando só esquentou, começou a dar um lambari! Deu até um piauzinho legal! Tá dando um monte a piaba, mas deu mais ou menos um quilo de peixe! Continua aí, ó! Quem gostou da pescaria, deixa o seu joinha e se inscreva aí, ó! Que vai vir vídeo top! Tamo marcando aí uma pescada boa pra pegar peixe grande! Valeu, galera! Continua aí! Um forte abraço pra todo mundo! Valeu, galera! Tchau, 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 tchau!